Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza galera? Então meu, se você é um ninja da vida igual a gente, se você é um ninja, se você confia em mim no Boruto Você deixa o seu like aqui no vídeo, porque você só vai ser um ninja da folha se você deixar o like no vídeo agora Então comenta aí embaixo, Boruto, eu deixei o like, então eu faço parte da vida Porque assim você vai fazer parte da vida e também assim você vai pro meu casamento, galerinha Então é isso aí, deixem muito like aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Tá, a sarada tá bem, então quer dizer que o Kawaki voltou e não conseguiu controlá-la ainda, isso é bom Então quer dizer que o Chubaku tem o selo de selamento lá que a gente fez, funcionou e ele não conseguiu mais controlar a sarada Isso é muito, muito, muito bom Mas agora eu quero saber por que que eles esconderam de mim que o Kawaki tinha voltado Por que que o Sarato escondeu-se de mim? Tá, eu vou conversar com o Tio Sasuke, vou ver se ele sabe de alguma coisa Tio Sasuke... Aqui, aqui, aqui... Ah, ah... Ah, ah... Foi mal Por que você tá jogando shuriken na porta? É, tava dando umas treinadas Não, não, olha aqui não Por que você tá jogando um monte de shuriken na minha casa? Eu tô treinando Dentro da minha casa? É Tio Sasuke... Ai, calma, calma Meu Deus do céu, antes de tudo, você tá bem em relação ao seu futuro do poder? Você tá bem, tá legal? Então, né... É, tô bem, tô bem, tô indo bem Certeza Certeza Ai, tá, Tio Sasuke Senta aqui um minutinho Ah, que história é essa? Quem que vem? Eu tenho uma coisa muito séria pra te falar Ah O Kawaki, ele voltou, Tio Sasuke Você grita nisso que o Kawaki voltou Ele tá reencarnado, ele tá reencarnado Eu não sei quem fez a do Tensenei, mas ele reencarnou Eu não sei como ele fez isso Nossa, que impressionante E o Saruto sabia Por que que ele não me contou? Verdade, né? Por que que ele não te contou? Nossa, que droga Ah, isso é muito estranho Você sabia disso? Não, 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 não Você sabia disso? Ah, só um pouquinho Você sabia que o Kawaki tinha renascido e você não me contou? Não, vem com esse cajado novo Ai Você não me contou por quê? Não vem com esse cajado novo aí, não Por que você não me contou, então? Ah, eu não precisava te contar Não queria te fazer nervoso, entendeu? Não queria te fazer nervoso, Tio Sasuke é o cara que destruiu a minha vida Ele destruiu a vida da vila Ele destruiu a sarada Ele fez muita coisa ruim Que vai pra gente Ele clonou os meus filhos O Saruto queria cuidar disso sozinho, ele falou Ah, o Saruto queria cuidar disso sozinho Ele é uma criança Ele não tem poder suficiente pra derrotar um cara como o Kawaki Mas ele é bom Ele é bom, eu sei que ele é bom Só que ele não tem poder suficiente ainda Você já viu já o modo dele, Rikudou? Que modo Rikudou? O Saruto nem tem modo Rikudou Como não? Você não viu? Que modo Rikudou? Você não viu, então? É outra coisa que vocês não me contaram Ah, é verdade Ai, para de me atacar assim O que que é esse modo Rikudou do Saruto? Ah, não, não Não, não, não Ai, caramba Eu tô ficando irritado com você, Tio Sasuke Só me fala o que você quer agora, vai O que que é esse modo Rikudou do Saruto? Ah, é o poder do sábio Como assim? Dos seis caminhos Eu consegui, sabe Eu consegui O Suzano, sabe Do Hagoromo E ele conseguiu O poder do Rikudou Que é o sábio dos seis caminhos E por que Ninguém Me Contou Nada É, porque não precisava saber Não precisava saber? É Não precisava saber? É Você estava ocupado com outras coisas A sarada Eu estava ocupado com outras coisas Eu estava ocupado com outras coisas Eu estava ocupado com outras coisas Tio Sasuke Para de ficar bravo Eu estava ocupado por hoje nessa vila E isso dura acontecer esse tempo É, lógico Eu estava ajudando também Sabe, o Suzano consegue até derrotar agora a Jube Ah, você acha que... Ai meu Deus do céu Por que que ninguém me conta nada nessa casa? Ah, tá Calma, calma Boruto, calma Me dá As coisas do Hokage Como assim? Eu vou assumir hoje Você já? Vou assumir hoje Ah, você acha que só porque você conseguiu fazer aquelas coisas Que ia responder todas as questões Tu já vai poder se tornar Hokage Então Me dá as roupas do Hokage Eu vou assumir hoje Vou falar com meu pai Ai meu Deus Ó Tu vai ver depois, ó Eu vou assumir hoje Porque ninguém me conta nada nessa casa Eu tenho que estar preparado Eu vou ser o Hokage Então Eu tenho que saber de tudo o que acontece nessa vira Você tá entendendo? Tá Vem, vem cá Vem Ai Tá, você tem que saber as coisas então já O que? Bom Eu vou te contar então de uma vez Já que você Disse que quer assumir o controle, né? Mas Então fica impressionado Fala Fala Você tá calmo Você tá calmo, né? Tô muito calmo Muito calmo Você tem certeza? Ó, ó O bastãozinho Não vem descontar em mim Claro que eu tô calmo É claro que eu tô calmo Tá, muito bem Eu vou te falar então as coisas então Ó Primeiramente o Saruto Ele fez Uma organização Pra combater o crime, tá? Uma organização É Ele disse que era Katsuki o nome, sabe? O nome Katsuki E eu fiquei sabendo Mas achei que era brincadeira isso Então, né? Não Calma, calma, calma Calma, calma Calma Você entrou na Sakatsuki? Entrei Não é uma brincadeira só de criança É muito sério Todo mundo tá gostando disso Só não me fala que vocês recrutaram ninjas Só não me fala isso O que que é? Só não me fala que vocês recrutaram ninjas pra Sakatsuki Recrut... Recrut... Por quê? Recrutamos, sim Quem vocês recrutaram? Pessoas da aldeia da areia Da... Da pedra Nomes, quem? Ah, eu vou... Ah, não vou falar Não vou falar Fala quem vocês contrataram... Recrutaram... Não, eu tenho que te encontrar outras coisas Eu tenho que te encontrar outras coisas Nomes Boruto Tem coisa pior ainda? Então, tem coisa pior Então, o Saruto O que que ele fez? Lembra aquela coisa que você tinha trazido Que você escondeu num lugar muito bom Que era debaixo da escada? Ah... Ah... Como vocês sabem que era debaixo da escada? Eu liguei pra você aquele dia, lembra? Mas... Ele realmente achou? Ele achou Eu tava aqui, ó Eu lembro Eu tava aqui dentro aqui Ah, já tirou até a coisinha, né? Ah... Mas tava aqui dentro E... Sabe o que aconteceu? Na verdade tava aqui Ah... Ah, é Aí mesmo Sabe o que aconteceu? O quê? O Saruto foi lutar com aquele Otsugi E acabou quebrando Aquele... Aquele item Ah, meu Deus Aquele Otsugi agora... Ele vai querer matar, gente Ele já queria antes Agora ele vai querer mais ainda Mas tem um problema maior O quê? Existe uma criatura que foi libertada Quando ele quebrou aquilo Essa criatura suga o chakra da natureza e tudo mais, entendeu? Ah... Pera Uma criatura que suga o chakra da natureza Que tava selado dentro de um item É isso mesmo Então praticamente é um inimigo antigo do Hagoromo Que ele falou Exatamente Eu estudei sobre isso já Ah... Meu Deus do céu E por que ninguém me contou nada disso? Eu falei que você tava com outros problemas Tá, agora vai me falar que o Otsugi que reviveu o Kawaki também É Ah, é sério? É Ai, meu Deus do céu Então vamos fazer o seguinte Vamos organizar certinho Eu vou atrás do Kawaki porque ele é meu inimigo Tá E você e o Saruto se concentram em ficar vivos Tô brincando Vocês se concentram em derrotar esse inimigo novo Tá, tudo bem E se vocês precisarem de ajuda, vocês me falam, tá bom? Tá, tudo bem Agora eu vou atrás do Zun Que eu tô quase encontrando ele, entendeu? Ai, meu Deus do céu Qual é a coisa? Se eu não voltar em 24 horas, você vai atrás de mim? Vou, 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 tudo bem Tudo bem, ok Eu vou lá Só que, tio Sasuke Hã? É... A cerimônia Você poderia marcar pra amanhã Ou pra depois de amanhã De Hokage? Sim, 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 sim Sério? Tô indo lá Tio Sasuke Não, 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 não Ai Ai, meu Deus Quanto problema nessa vila Eu vou ter que resolver todos eles Mas primeiro eu tenho que resolver um problema antigo Um antigo inimigo meu Ah, eu precisava conversar com aquele Kawaki Ah Mas eu vou derrotar ele Eu vou derrotar ele Mas calma Por que que eu tinha a cara dele? Ele tá tão dentro da vila Ah, ainda é possível que esse cara voltou aqui de novo Ah, cadê ele? Cadê ele? Posso saber o que é tão engraçado? É que eu não vou precisar mais destruir a vila Por que você... Por que você... Ah, esse raio... Ah, ah, ah Esse raio Ah 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 Eu sei que isso te machuca Mas tudo bem O que você quer tanto aqui na minha vila, Kawaki? O que você quer tanto? Você quer morrer de novo? Vou ter que te matar novamente Bom, já falei, não importa se você tem tanto poder Eu sempre arranjarei Uma forma de te derrotar e te deixar louco Então, já que meu exército não existe mais Sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer, seu maldito? Eu vou arranjar um jeito de destruir a vila Com minhas próprias mãos Pois agora, não importa se você me destruir Não importa Eu sou uma reencarnação Vai, tenta me destruir, vai Você sabe, seu maldito Ah, tá vendo? Eu tô sem perna agora, mas Ah, ah 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 Esse corpo do Edo tem seio Esse corpo do Edo tem seio Ele sempre se genera Mas calma, Kawaki Porque você não me falou quem tinha te renascido, né? Mas eu sei quem te renasceu Quem? É um amiguinho meu Aquele Otsugi Então, se eu derrotar ele Eu consigo fazer você desaparecer pra sempre, Kawaki Eu vou fazer Preter ele Vou deixar ele preso Kawaki, você é só uma marionete Você não entende isso Você é só uma marionete Enquanto eu descobrir aonde está aquele Otsugi Você já era, Kawaki Eu vou destruir você Cala a boca, Kawaki Cala a boca Cala a boca E não tem nada que você pode fazer que vai melhorar isso Nada Nada Nem com quem você se juntar você vai ter Nada Nada Nem ninguém Você vai ver Você vai ver Você vai pagar por tudo que você fez, entendeu? Você vai pagar por ter me matado aquela vez Mas antes de você ir, Kawaki Vem aqui rapidinho O que? Eu vou te ensinar uma habilidade nova que eu aprendi O que? Vamos ver se você vai viver pra contar a história Vamos ver se você vai aguentar O poder máximo do novo Hokage da vila Selamento divino Não, não, não Esse novo selamento não é muito bom Agora você vai ficar aí dentro Até eu achar aquele Otsugi Até eu achar que você vai ficar aí dentro Porque você não tem como sair daí Agora eu vou achar aquele Otsugi Pra te derrotar de uma vez por toda, seu maldito Aonde que o Otsugi pode estar? O Kawaki não vai sair da linha tão cedo Aonde que ele pode estar? Aonde que ele pode estar? Aonde que ele pode estar? Tá Eu preciso achar ele em algum lugar Tá Eu preciso começar a procurar Eu preciso começar a procurar Eu preciso começar a procurar